Opa! 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 Passa da vila. Subindo. Direto. Um abraçado a desviência pelo ar. Tchun chum. Esse no ar todo. Jornar Jófis. Artista das alturas. E atenção aos apazes. Artista do zelopelo dinário. E seu feliz irmão. Jornar Jófis. A Bela Moura. Jornar Jófis. Jornar Jófis. A Bela Moura. Jornar Jófis. Jornar Jófis. Artista do zelopelo dinário. E a Bela Moura. Jornar Jófis. Artista do zelopelo dinário. Amém. Próximos! Vai adivinhar sempre! Legamente! Após a... Da seguinte! Agora... Prontinhos! Pra lá, pô! Que você bate palma pra entrar no melhor!